Olá, tudo bem? Começando mais um vídeo de Street Gamer, eu entro com vocês, mais uma gameplay Comentado, Exército Bike, jogo lançado em 1974 para Nintendo ou NES Bom gente, esse jogo é um jogo de motinha muito famoso no NES ou não, que a gente conheceu Então ele tem como? Ele tem o modo Select Seleção B ou Seleção A Seleção A você joga apenas sozinho, as 5 pistas Ou você joga no Seleção B com 5 corredores ao mesmo tempo Como sendo você e o modo de design onde você cria sua própria pista Bom gente, no MP de hoje eu mostrei para vocês um modo especial Vou mostrar só a primeira pista e a gente já volta falando aqui um pouquinho sobre o jogo então Bom, basicamente no A você corre, você dá um boost, a sua temperatura fica muito alta Como ele está escrito o tempo Se a temperatura for chegar muito alta e você acabar ou começa a ferver o motor Você tem que ficar parado um tempo, o que vai te possibilita chegar muito a ruim Bom, aí qualquer coisa você cai e acaba fazendo isso aí que eu fiz Aqui você dá aquele boost Aqui você dá aquele boost No B você dá aquele boost Aqui a gente já está chegando no final A gente já está chegando no final A gente está um pouco... a gente está um pouco... a gente está atrasado Eu acho que para chegar no record de 100 lá e 16 Mas tudo bem Bom gente, esse jogo ainda teve dois jogos assim que basicamente são continuações dele Um deles foi sair para o Nintendo 64 chamado Desert Bike 64 Que eu vou trazer esses dias para vocês também Uma gameplay dele só para mostrar para vocês a climação E existe um jogo para ir chamado Desert Truck Que também é uma continuação direta desse jogo também Gente, aí eu bati o record e acabei chegando em primeiro Aí basicamente a gente vai para... Olha lá, aí a gente precisa bater esse Best Time Um de 1 e 21 Vamos jogar então mais uma vez aí enquanto isso Enquanto isso eu vou falando um pouquinho Então... Esse jogo então foi um jogo Que basicamente não sei se todo mundo conhece É claro que a maioria vai conhecer isso Mario Bros, né Mario 1 ou Mario Bros Mas... Esse foi um dos grandes jogos que eu joguei muito Quando eu era muito... Quando eu era um... Um... Molequinho Também porque aqui no Brasil A gente nunca jogava as coisas original Então esse aqui... O NES eu nunca joguei mesmo Joguei Polystation Que é basicamente o NES É um... Como diz... 10% Playstation e... 90% NES E... Basicamente eu vim esse jogo em... 2002 e por aí Pra você ver como é que eram as coisas, né Agora você pode ver a pista já mudou, tá? Se vocês já chegaram a perceber A pista já deu uma mudada Mas então... Eu... Faz uns... 5 anos que eu jogo esse jogo Acho que... Desde 2007 eu não jogo esse jogo Não sei se que eu tenho Do Super Nintendo e tudo Mas... Basicamente eu jogava em 2006 Super Nintendo Quando eu venho o PCIe 2 E eu não tenho nenhum console Assim atual ainda Pode bater um PC Que não roda... Jogo nenhum Mas... É isso aí E... Bati de novo o recorde Da gente Mas o que eu queria mostrar por isso O que eu queria mostrar por hoje Era isso Espero que vocês tenham gostado E até a próxima